Mocinha, mocinha, fecha essa janela. É chuva de vento, vai molar tudo aqui dentro de casa. É água que vem do céu, amor. É limpa. É pura. Ela vem pra purificar. É uma pena que depois ela cai na terra e se mistura com a sujeira. Tá uma pena. Onde é que você vai, mocinha? Vai sair com um tempo desse. Florindo, você não faz nada. Fazer o quê? Deixa ela sair. Mas não, Jeremi, é que anda sentindo umas coisas aqui um tipo estranha, não sabe? Tendo um jardim, um jardim, um jardim, adivinhando umas coisas. E aqui, o que dá pra acontecer, alguma coisa é muito ruim. Fico assim meio mebrunho, assim, asa branca, não sabe? Olha, senhor, eu só espero que não seja outra ocorrência policial, né? Olha, o que é aquilo agora que tá acontecendo? É da mãozinha, senhor. Vai lá, rápido, rápido. Vai, seu prefeito, vai. Ela tem outra parte. Vai lá. Seu amor foi de nascer Na da branca, a voz fechou Em pesca de aloeira, recebeu O anão me fez sorrir Seu amor foi de nascer Seu amor foi de noção Seu amor foi de noção Seu amor foi de noção A pressão foi de noção Um cabra tá... Um cabra tá... Um cabra tá... Um cabra tá... Um cabra tá...